É a equipe funk mania, tá ligado, é o MC Galê Galê Mas o velho luta pesado, nóis não tá comendo nada Nóis representa a geral afimada Nóis voca de xivota vai ser o fim, o aço vai cantar Só barulho do perigo, juprar o amado pra matar O comando é tudo doido, que porrada e tudo três Tudo três é minha pomba no cozinho de vocês Representa e no geral é tudo doido, não passa nada Bota a cara pra esse cu, vai levar tiro na cara E é o bonde do colibre, vai mais ou menos assim MC dos MC é o galeguinho do colibre Tó guerreiro de bilhado e programado pra matar O bate de frente pra tu ver, a quarenta vai cantar Vem chegando o carlinho, o bó é raça do cão Se vim é de uma de todos, o balão vai só no seu cão Tô ficando por aqui, já mandei, vou proceder E tá tudo dominado, essa é a tropa do V